Olá pessoal, o link do esporte está na descrição do vídeo. Mas o link só funciona se você se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que outras pessoas possam assistir os esportes ao vivo. Dessa forma você ajuda o canal. Olá a todos, link de porte é na descrição do vídeo. O link só funciona se você se inscreve no canal e deixa que você goste. Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que outros possam ver o esporte em directo. De este modo contribuiu o canal. Olá a todos, o link do esporte está na descrição do vídeo, mas o link só funciona se você se inscreve no canal e deixou seu gostei. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, para que outros possam ver o esporte está na descrição do vídeo, então você vai ajudar o canal. Esporte está na descrição do vídeo, então você vai ajudar o canal.